Como foi viajar para Foz do Iguaçu um mês antes do início da pandemia? Isso é o que veremos logo após a vinheta. Olá, meu nome é Cristiano Paz e hoje eu vou contar um pouco de como foi viajar para Foz do Iguaçu um mês antes do início da pandemia que, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas começou no início de 2020. Inicialmente a gente teve que escolher o hotel onde a gente iria ficar e eu acabei escolhendo Hotel Luz, se não me engano alguma coisa assim, Luz Hotel. Um hotel muito confortável, gostei bastante do hotel. Enfim, a gente escolheu o hotel, a gente fez a viagem, fui eu e mais... Eu fui com dois irmãos, então a gente chegou lá na noite da sexta-feira, no início de janeiro e naquela mesma noite a gente jantou em um restaurante italiano. Não lembro também o nome agora do restaurante, mas foi um restaurante bem agradável. No dia seguinte a gente decidiu passar rapidinho na cidade vizinha Foz do Iguaçu, chamada Porto Iguaçu, na Argentina. Então, à noite a gente foi lá para essa cidade e foi interessante porque, apesar de ser na fronteira com o Brasil, a partir do momento que você atravessa a fronteira você já começa a sentir a cultura argentina. O pessoal falando espanhol, os supermercados que já tem produtos diferentes, características diferentes. Foi uma experiência interessante, né? Entrar nos supermercados, encontrar, por exemplo, a Mirinda, que é um refrigerante que não vende no Brasil há muito tempo. Viver se há um pouco da cultura, por mais que tenha sido pouco tempo. Foi uma viagenzinha curta e interessante, você passar três horinhas na Argentina e depois voltar. Bom, no dia seguinte a gente foi pela manhã para as cataratas do Iguaçu. Lá tinham muitos chineses, a gente até ficou meio em dúvida depois da história da pandemia se a gente correu o risco de pegar alguma coisa, ter contato com esse vírus lá naquela época. Mas foi bem tranquilo o passeio, a gente conheceu as cataratas. Uma coisa curiosa de quando a gente chega é porque, pelo menos no meu caso, quando eu cheguei lá no passeio das cataratas, que eu vi as cataratas, eu pensei, poxa, legal. Agora, quando a gente chega na parte principal das cataratas, a primeira coisa que eu pensei foi Uau! É muito bonito você ver aquela quantidade de água imensa caindo. E eu não lembro de ter visto nenhum lugar mais bonito do que as cataratas. E é que eu fui numa época em que o volume de água estava baixo, né? Foi pelo menos o que os taxistas comentaram depois. Então, assim, a gente foi para o passeio lá nas cataratas e foi realmente incrível. A gente não quis ir para o passeio de barco, mas que você pode fazer um passeio de barco lá embaixo e chegar bem perto mesmo da queda d'água. Quero um dia descobrir se as cataratas do Iguaçu são mais bonitas que as cataratas do Niágara, no Canadá. Assim, foi incrível. Foi um lugar... é uma beleza muito, pelo menos para mim, achei encantador. No dia seguinte, a gente foi para o Marco das Três Fronteiras. E, assim, para mim que gosto muito de pensar sobre essas questões de fronteira, de Brasil, de nacionalidade. Foi bem interessante estar em um lugar que eu conseguia, ao mesmo tempo, olhar para o Brasil, para a Argentina e para o Paraguai. Tem algumas danças típicas, tem um restaurante interessante lá no Marco das Três Fronteiras. Então, assim, é um lugar bem interessante também de ir para quem gosta de conhecer um pouco a cultura, de ter essa sensação de olhar para três países ao mesmo tempo. Então, assim, é um lugar que, pelo menos para mim, valeu muito a pena. Bom, depois a gente foi para o Paraguai, no dia seguinte, e a gente acabou não comprando nada lá. A cidade do Paraguai, para quem não sabe, também fica ali do lado de Foz do Iguaçu, a cidade do leste. E muita gente gosta de ir para aqueles mercados que tem lá perto, para comprar eletrônicos, enfim. Porque o preço lá no Paraguai costuma ser bem mais em conta do que no Brasil. Mas, na época que a gente foi, a gente acabou não achando muito interessante, porque os preços estavam praticamente iguais aos do Brasil, por causa do dólar. O dólar subiu ainda mais depois, então acredito que hoje, talvez, agora sejam os Paraguaios que estejam vindo para o Brasil comprar. Porque, na época, já não estava valendo muito a pena. Bom, com relação aos preços para fazer uma viagem mais ou menos como a gente fez, e eu acho que, se for uma pessoa, deve sair por volta de uns 5 mil reais, mais ou menos, 4 mil reais. Uma viagem de uns 5 dias em Foz do Iguaçu, para você passear, conhecer os lugares e tudo mais. A partir do momento que começa a aumentar o número de pessoas, não necessariamente você vai dobrar esse valor, né? Porque, se forem duas ou três pessoas, vocês já vão ficar no mesmo quarto, alguns parceiros já vão ter um preço menor, então, assim, o valor não vai ser exatamente o mesmo. Eu diria que, sei lá, umas duas, três pessoas, para você viajar confortável, no mínimo 7, 8 mil reais. É claro que também depende muito do preço da passagem. Tem que esperar o normal voltar aí, né, para ver como é que vão estar as coisas, como é que vai estar o preço do turismo. Talvez até caia um pouco, porque é provável que, principalmente no início de 2021, até 2022 ainda, essas empresas de turismo têm a necessidade de atrair mais turistas, né? Então, pode ser que o preço até fique em mais baixos. Tem também um passeio interessante em Foz do Iguaçu, que é o... Quer conhecer a usina hidroelétrica de Itaipu, que também é um lugar bem interessante de conhecer. Bom, na cidade de Foz do Iguaçu também tem dois shoppings interessantes. Se você quiser, de repente, comer alguma coisa em um fast food que você já está mais acostumado. Então, você tem duas opções lá de shoppings. Tem vários restaurantezinhos típicos, alemães, italianos. Então, assim, opção de comer bem também lá não falta. Lá já tem Uber, tem um aeroporto pequeno na própria cidade, então você não precisa fazer milhões de escalas para chegar lá normalmente. Claro que, se você mora mais perto de Foz do Iguaçu, provavelmente o preço da passagem tende a ser menor. Mas quanto mais distante, talvez, se você for do norte, do nordeste, aí o preço da passagem talvez fique um pouco mais salgado. Bom, comente aqui embaixo se vocês têm vontade de conhecer Foz do Iguaçu, se vocês já foram, o que vocês mais gostaram. Enfim, este foi o meu vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.